Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mandicast aqui no YouTube e nas mídias sociais. Aqui é o Mandicast Odontologia, onde falamos sobre temas variados da odontologia. E no programa de hoje, eu convidei uma professora, a professora Elisabeth Ferreira Martinez. Muito obrigado, professora. A professora Elisabeth é professora da graduação e pós-graduação aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, mestre em patologia, doutora em biologia celular, ambos pela USP, pós-doutora em ciências odontológicas aqui pela Faculdade São Leopoldo Mandic e pesquisadora nível 2 do CNPq. Muito obrigado, professora. A professora Elisabeth, ela comanda aqui um grupo de pesquisas que também estuda muito a interação entre o organismo, né? A boca ali, as células da boca e os implantes dentais, os tratamentos de superfície, toda essa interação celular. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E a gente podia começar falando, professora, atualmente o número de implantes que tem sido colocados em pacientes tem aumentado muito, mas muitos desses pacientes que recebem implante, eles chegam com níveis de reabsorção ósseo muito grandes. Então, como que é feito hoje atualmente para solucionar esses casos? Bom, professor Marcelo, obrigada pelo convite. É um prazer falar nesse canal sobre ciência, acima de tudo. De fato, existem vários tipos de enxertia, materiais de enxertia dependendo da sua origem. Então, classicamente, se a gente pensar temporalmente nesses materiais, os aloenxertos, assim como os autógenos, foram os primeiros materiais utilizados para regeneração óssea. Cada um com seu ônus e bônus, né? Especialmente os aloenxertos, foi muito tempo utilizado, mas de fato, alguns trabalhos até liderados aqui na instituição, por você, na imunologia, mostram, de certa forma, a criação de, uma sensibilização pela criação de anticorpos. E não sabemos, a longo prazo, quão isso será prejudicial para o próprio enxerto ou mesmo para outros tipos de enxertia ou transplante. Os autógenos, de fato, são considerados padrão ouro, mas tem problemas, né? Em termos de morbidade do sítio doador. E daí vieram uma gama de materiais de xenoenxertia, que são de origem de outros animais, seja de origem porcina, de origem bovina. De fato, eles têm uma problemática, né? Às vezes, a recusa do paciente em utilizar, por ser de origem animal, mas também, vamos dizer, a apresentação desse material, porque muitos são em forma de grãos ainda, grânulos, e dependendo do nível de perda horizontal, acaba dificultando a reabilitação pelo cirurgião dentista. Se a gente pensar agora na parte mais, né, temporalmente mais atual, tem materiais sintéticos, especialmente por uma composição de hidroxiapatite e beta-tricalcifosfato, que tem sido talvez a bola da vez, vamos assim dizer, para utilização nesses casos de pacientes com pouco nível ósseo. E, mais recentemente, também surgiu bastante coisa acerca dos hemoderivados. Eles também podem ser utilizados para essa finalidade? Bastante interessante esse assunto. De fato, se pensarmos em o mais atual, seria o uso de hemoderivados. Os hemoderivados, eles surgiram, aproximadamente, no início da década de 2000, como uma tentativa de utilização para incrementar a formação de osso. Existem várias gerações desses hemoderivados, né, existe um mercado por trás disso, porque hoje a gente vê bastante, muitas centrífugas no mercado, que, no final, elas vão originar uma fibrina, que, de certa forma, vai incrementar essa integração. Porque nessa fibrina, a gente vai ter células imunomoduladoras, assim como fatores de crescimento que são liberados ali no momento da centrifugação. É importante até fazer uma ressalva aqui, porque esses hemoderivados, eles acabam tendo uma indicação bem interessante, se a gente for pensar, em pacientes que têm algumas alterações sistêmicas. E, talvez, no momento da pandemia, em função da não exposição solar, eu, talvez, falaria nesse momento da osteoporose, da deficiência de vitamina D. Então, talvez, situações sistêmicas podem favorecer o seu uso em termos de incrementar a alça-integração. E, claro, associado a outros fatores, como pacientes que fumam, uso abusivo de álcool, alguns fármacos que interferem a alça-integração. Então, esses hemoderivados acabam sendo uma estratégia bastante interessante. Recentemente, professor Marcelo, nós fizemos um trabalho aqui na instituição que nós avaliamos a qualidade desse hemoderivado de pacientes com alterações sistêmicas. E, talvez, isso é importante ser ressaltado, porque tudo que envolve a parte cosmética fica um pouco banalizado na área da saúde. E nós verificamos que esses hemoderivados retirados de pacientes com alterações sistêmicas, especialmente, nós avaliamos pacientes que fazem uso de um fármaco, são cardiopatas e fazem uso da varfarina sódica, que é um medicamento amplamente distribuído pelo SUS, tiveram uma qualidade clínica dessa fibrina, bem como qualitativa em termos histológicos e quantificação desses fatores piorados. O que, de fato, nos alertou para a real indicação desses hemoderivados e, de fato, uma boa anamnese do nosso paciente. Não são todos que podem, de fato, doar esses hemoderivados. Que aí, às vezes, a falha que... Você espera um resultado usando esse hemoderivado e a falha que você pode observar está em função dessa... de um uso de um fármaco que o dentista, por exemplo, não deu atenção. Sem dúvida. Bacana. Isso é importante. Muito bem levantado. Então, a gente falou um pouquinho aí dos blocos ósseos que podem ser utilizados, as formas que podem ser utilizadas para o levantamento ósseo, seja horizontal ou vertical. E aí, a gente vai instalar um implante ali. E a gente tem visto várias empresas trabalhando intensamente para desenvolver diferentes formatos de tratamento na superfície do seu implante. O que você pode nos dizer sobre esses tratamentos? Eles melhoram a ossointegração? Isso também é outro fator bastante interessante, né? Às vezes, na área da saúde, novamente, né? Por uma pressão mercadológica, os profissionais se sentem, entre aspas, obrigados a comprar para ficar igual a todo mundo. Existem tratamentos aditivos, nós conhecemos, subtrativos, nós realizamos trabalhos aqui com algumas... tratamento de superfície e, de fato, isso é categórico não só nos nossos trabalhos, mas na literatura, que tratamento de superfície corrobora para a formação de osso, porque os tratamentos aumentam a rugosidade de superfície. Aqui, de novo, eu faço uma ressalva, porque não é qualquer rugosidade que a célula que forma o osso gosta. Então, nós precisamos ter tratamentos adequados para chegar num nível de rugosidade, bem como energia de superfície, vamos falar em molhabilidade, para que atraia essas células formadoras de osso. O que eu diria sobre esses tratamentos? Eles aceleram, mas talvez eu, novamente, acho que a indicação deles é necessária e restrita àqueles casos que eu quero otimizar a osso integração e, novamente, recai sobre aqueles pacientes comprometidos sistemicamente. Então, o exemplo, novamente, da osteoporose, paciente osteoporótico, que, de fato, vários trabalhos enfatizam que atrapalha a formação do osso e a osso integração. O tratamento de superfície, talvez, possa ser uma boa indicação. Tem para facilitar, para ficar mais ágil a osso integração. Exatamente. Bacana. E, além disso, mais recentemente, agora também, o Thomas Albertson, que é lá da Suécia, que trabalhou com a pessoa que inventou a implanta odontia, né? Descobriu a implanta odontia. Ele cunhou, agora, um novo termo, que é que os implantes sofrem uma reação de corpo estranho. Você pode explicar um pouco mais isso para a gente? Tem dúvida. É um assunto muito polêmico. De fato, nós não podemos fechar os olhos, né, sobre o assunto, porque, de fato, o professor Albertson e sua equipe têm liderado esses estudos na Suécia e mostrado que a colocação do implante num sítio, a integração desse implante, não é simplesmente, como a gente conhece, um fenômeno de reparação tessidual. Então, a ossointegração, eles entendem que não é um fenômeno de integração tessidual, mas, sim, o implante, uma vez colocado no sítio, ele forma um equilíbrio de corpo estranho. É assim que se usa na literatura. O que quer dizer isso? Quando se coloca o implante, vai ter a formação de osso, mas, junto, nos exames histológicos, se observam algumas células gigantes multinucleadas. Não vão atrapalhar o sucesso do implante, mas, se houver qualquer desequilíbrio do paciente, seja a condição sistêmica, mais uma vez, seja a carga oclusal excessiva, seja um tratamento de superfície não adequado, seja contaminantes de superfície, vai se formar uma reação de corpo estranho, uma perda óssea e o implante vai ser perdido. Então, resumindo o que tem se discutido na literatura, que a ossointegração é uma reação imunomoduladora. É um equilíbrio de corpo estranho. Vindo até nesse contexto, professor Marcelo, aquele fenômeno que a gente fala da salserização que acontece nos implantes, que a gente vê depois de um ano de instalado, que nós entendíamos e, talvez, entendemos a grande maioria dos clínicos como um processo de invasão do espaço biológico, a equipe do Albrexon entende que não é isso, mas sim uma reação, um equilíbrio de corpo estranho. Então, isso não está interferindo na ossointegração. Então, essa salserização aconteceu porque tem células gigantes ali, promoveram uma reação inflamatória mediada pelos macrófagos e, se estiver tudo equilibrado, a ossointegração vai prevalecer. Qualquer desequilíbrio nessa balança vai pender para uma perda do implante. Muito interessante, né, pessoal? Queria agradecer demais aqui a professora Elisabeth, que veio trazer toda essa questão da biologia óssea que envolve a ossointegração de implantes dentários, que tem crescido exponencialmente nos últimos anos no Brasil e no mundo para a reabilitação de pacientes edêntulos. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Se você gostou aí do nosso bate-papo de hoje, deixa o nosso like que nós gostamos. Não se esqueça de apertar o sininho lá para você se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic e receber os alertas todas as terças-feiras às 19h de que um novo vídeo está no ar. Um abraço.